Em apenas 6,5% dos rios da Bacia da Mata Atlântica, a qualidade da água é considerada boa e própria para o consumo, de acordo com o relatório divulgado hoje, Dia Mundial da Água, pela Fundação SOS Mata Atlântica. Dos 278 pontos de coleta de água monitorados em um total de 220 rios, 74,5% apresentam qualidade regular. 17,6% são ruins e em 1,4% a situação é péssima. Nenhuma amostra foi considerada ótima. A conclusão do relatório Retrato da Qualidade da Água nas Bacias da Mata Atlântica é que os rios estão perdendo lentamente a capacidade de abrigar vida, de abastecer a população e de promover saúde e lazer para a sociedade. A qualidade de água péssima e ruim, obtida em 19% dos pontos monitorados, mostra que os 53 rios estão indisponíveis, com água imprópria para usos, por conta da poluição e da precária condição ambiental das suas bacias hidrográficas, segundo a Fundação. O relatório traz o balanço das análises feitas nos 220 rios, de 103 municípios dos 17 estados abrangidos pela Mata Atlântica. Nos 278 pontos monitorados, foram feitas 2.66 análises de indicadores internacionais que integram o Índice de Qualidade da Água, composto por 16 parâmetros físicos, químicos e biológicos na metodologia desenvolvida pela SOS Mata Atlântica.